Próxima terça, começam as Paralimpíadas de Tóquio e você acompanha tudo aqui na Globo. Transmissões, flashes ao vivo durante a programação, os destaques, as medalhas, os acontecimentos mais importantes e ainda a cobertura dos nossos telejornais, trazendo todos os detalhes dos jogos no Japão. Paralimpíadas de Tóquio, despertando o melhor de nós. A transmissão dos Jogos Paralímpicos de Tóquio na Globo é um oferecimento de crédito imobiliário Bradesco, taxa a partir de 2,99% ao ano.